Pacajus hoje recebe o primeiro campeonato de Kung Fu aqui no ginásio poliesportivo Augusto Aralip Filho, cidade de Pacajus, recebendo equipes de Horizonte, Fortaleza e também aqui da cidade de Pacajus. Como vocês podem observar, no momento, lutando aí, representando a cidade de Pacajus, pela cidade de Fortaleza, na parte Chuaigial, os atletas nesse momento aí se enfrentando, na qual a gente vê nesse momento quem foi o campeão da luta. O ligo de Pacajus acaba de vencer na Academia Chuaigial. Liga essa que tem à frente o presidente Reginaldo, ele que está aqui e vai já falar com a gente a respeito desse primeiro campeonato de Kung Fu aqui na cidade de Pacajus. Está por aqui o Reginaldo já, acabou de estar de árbitro ali, aí Reginaldo, primeiro campeonato sendo organizado aqui na cidade de Pacajus, pessoal participando, pessoal de Fortaleza, Horizonte, uma grande festa. É, é um prazer novo trazer um campeonato desse nível aqui para a cidade de Pacajus, que é a primeira vez que a gente consegue trazer um campeonato desse nível, né, no Cearense, onde muitas delegações estão participando. E aí, os combates são combates de alto nível e estamos aí só a agradecer o apoio de todos que ajudaram a Academia Dragão de Chaulinha e o nosso trabalho é esse. A liga também participando dessa primeira vez. A liga também, né, que é a primeira vez que está participando do campeonato desse aqui, né, acaba sendo um campeonato muito importante para a Academia Dragão de Chaulinha, que é um cearense, é a porta para ir para um brasileiro. E aí a gente continua dessa mesma forma, como a gente só começou agora, mas a gente vai esperar muitas emoções do campeonato aí ainda. Hoje, hoje, um evento como esse, teve apoio de muita gente? É, muita gente apoiou, a gente tem que agradecer algumas pessoas que apoiaram a gente, mas a gente ainda agradece ainda, se tiver mais apoio para realizar um dos maiores campeonatos do estado de Cearense aqui na cidade de Pacajus. Beleza, está aí o Reginaldo, presidente da liga, né, na MMA, aqui na cidade de Pacajus, organizando esse evento aqui em nossa cidade. Está o Igor aqui, bastante cansado, uma luta difícil, né, no Chuaiz de Alho. Foi aí mais importante que você recebeu, representou muito bem a cidade de Pacajus. Isso, muito bem. Como ele disse, não sei se você conhece o Chai de Alho, é como se fosse um judô chinês. Nessa competição ganha quem consegue derrubar. Então, a gente, o Pacajus está sendo bem representado, até agora a gente está tendo grandes vitórias. Inclusive, agora foi uma faixa preta que eu lutei agora. E me sinto muito orgulhoso por ter treinado de um atleta tão profissional como esse. E o campeonato está só começando, daqui para o final da tarde vai ter muita medalha para o Pacajus. O que precisa hoje o Kung Fu em Pacajus, o que precisa para melhorar ainda mais? Precisa de apoio. A gente tem pouco local para dar aula, a gente tem pouco projeto apoiando o Kung Fu. A gente tem alguns projetos apoiando outros esportes, mas o Kung Fu ainda está muito esquecido, está muito no canto dele. Então, a minha opinião é que seja visado melhor o Kung Fu, seja dada uma oportunidade para encaixar algum projeto social. Para aquelas pessoas que estão em casa vendo essa matéria, quiser praticar o Kung Fu, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. A gente tem a nossa sede aqui na Colégio Padre Coriolando, que funciona de 5h30 a 7h. Eu sou professor de uma comunidade lá na Pauliceia, dou aula de 5h30 a 8h. E temos o professor Anderson, que dá aula na Mangabeira, dia de terça e quinta e sábado, a partir das 7h da noite. E temos também no Chorozinho, com o professor Kelton. Estou aqui com o Santiago, ele que representa a Academia Tigres do Norte, lá do Conjunto Palmeiras, que veio também para o primeiro campeonato de Kung Fu aqui da cidade de Pacajus. Campeonato esse organizado pela Liga, até na frente, aí o Reginaldo como presidente. Vocês vieram, vieram a brilhantar e vieram também conseguir algumas vitórias, algumas medalhas para a academia lá, no caso, a Academia Tigres do Norte. Positivo, é isso, o intuito da gente é competir, né, mas a gente sabe que, como o meu grão mestre fala, mestre pong, que sempre que entra no tatame vai sair um lutador, ou seja, um vencedor. Dois, um ganha, outro perde. E a gente tem que vir com essa certeza de ganhar, mas a gente também vai sair com a cabeça levantada, se acaso perder, né. Isso acontece, é normal. Hoje, a Academia, lá do Conjunto Palmeiras, conta com quantas pessoas praticando Kung Fu? Lá eu estou com uma turma de 25 a 30 alunos. Praticando desde o Tai Chi, o Swaichu, o Sanda e o Kung Fu tradicional SGMP. O que representa o Kung Fu para você, hoje, na sua academia? Bem, o Kung Fu, para mim, ela faz parte da minha vida, né, filosofia de vida. Eu treino desde os meus 12 anos e já passei pela mão de muitas pessoas, mas hoje, graças a Deus, eu estou na mão de um bom mestre, o grão mestre pong. E hoje ele me abriu uma área bem ampla a respeito do Kung Fu, certo? E as pessoas não conhecem bem o Kung Fu, é tanto que algumas outras artes falam mal por não conhecer. Mas o Kung Fu, ele vai muito mais além do que a arte marcial. Ele é uma filosofia de vida, trabalha o caráter, o ser humano da pessoa e ensina a nos ser melhor, para viver melhor uma sociedade. Vamos conversar agora com o Davi Santos, ele que representa a Academia Vida Nova da cidade de Fortaleza, lá do bairro de Angurussu. E aí, vindo a Pacajus, levamos os títulos para representar bem aquela academia. É, a gente veio aqui representar o nosso bairro de Angurussu, a equipe Vida Nova, com esse grande evento da liga, né, cearense, do mestre pong. Então a gente vai, na modalidade da gente, é o Sanda, que vai ser logo após aqui o Sajal. A gente veio com a nossa equipe em peso, vamos tentar fazer uma boa luta, com esse trabalho educativo que o mestre pong vem fazendo, certo? Que trabalha a educação, a socialização dos meninos, vai ser esse trabalho, né, do Kung Fu, certo? Kung Fu em Foco, focando sempre nesse trabalho administrativo de educação, saúde, preparação, condicionamento físico. Isso é muito bom para todas as idades. Quantos membros tem a sua academia hoje lá? Hoje a gente tem cerca de 60 a 65 membros na nossa academia, certo? O nosso representante maior, o Henrique Capoeira, que faz lutas de MMA profissional, certo? Representando o Sanda e a Capoeira. Hoje o que representa para vocês o Kung Fu? Hoje o Kung Fu, o Kung Fu para a gente hoje representa com satisfação, um bem-estar de vida, certo? O Kung Fu hoje é uma coisa que deixa a gente mais saudável, mais tranquilo. Trabalha até na área cotidiana de trabalho da gente, o Kung Fu, faz com que a gente possa refletir, tratar melhor as pessoas, certo? Ter aquele, liberar aquele estresse cotidiano do dia, do trabalho. Então o Kung Fu hoje para a gente é lazer, esporte e muita saúde. Em Fortaleza, na academia de vocês lá, ainda conta com a rejeição do Kung Fu? É, o Kung Fu contra o Sanda e ainda conta uma rejeição grande, porque depois que vieram as lutas contemporâneas para cá, Muay Thai, MMA, as academias um pouco, eles variaram. Mas a qualidade do Kung Fu, certo? Não tem igual. O que você diria para aquelas pessoas que estão vendo nesse momento a respeito do Kung Fu? Eu acho que pratique o Kung Fu, visite uma academia, vá conhecer, vá fazer a primeira aula, certo? Uma aula voluntária, vá lá conhecer o Kung Fu, conhecer os professores de Kung Fu. Eu acho que você vai gostar da academia, certo? E entra na primeira vez, dificilmente vai querer sair. Nesse momento aqui do outro lado do ringue, vocês podem observar aí, olha só. Sendo apresentado, Catipo Arnalonga, também é uma das apresentações voltadas diretamente ao Kung Fu aqui em nossa cidade. Nós estamos agora com o mestre Pong, ele que é responsável pela SGMP, para essa liga de Kung Fu aqui do estado de Ceará, hoje, aqui na cidade de Pacajus, representando, e por sinal, o campeonato sendo organizado hoje, nessa manhã, no domingo, aqui na cidade de Pacajus, também. Pois é, e ao mesmo tempo, a gente criou uma modalidade nova, que eu acho que vocês filmaram, que é o Swaichow, que é conhecido como judô chinês, onde não existe pancato, somente projeções e quedas. Só que a diferencial é o quê? É que não tem kimono, certo? É sem kimono. Então, essa é uma modalidade nova, que foi implantada pelo sistema SGMP, que é o sistema grão mestre Pong, né? Que com o Kung Fu, esse GMP, engloba tudo. A aceitação dessa nova modalidade, tá sendo boa, né? Não, com certeza. A tendência é melhorar mais ainda, porque tem muito, mas tem muita gente que gosta de competir, mas que não quer levar pancada, certo? Então, é essa, por isso que eu falei que é o judô chinês, né? Ele tem uma similaridade com o judô. Só que com algumas regras diferentes, que vale catada de perna, vale baiana. Então, vale, ele é rico nessa modalidade de projeção e quedas, né? Esse é o grande diferencial. Diante dos conhecimentos adquiridos pelo mestre Pong, não só no Ceará, mas em todo o Brasil, o que significa o Kung Fu para aqueles praticantes? Mas o Kung Fu, em termos gerais, ele nunca vai deixar de ser uma arte marcial, uma arte de defesa. Mas o que muita gente não enxerga, é o que tem por trás dessa palavra Kung Fu. O seu crescimento humano, o crescimento interior, uma formação de caráter, né? E a firmeza como pessoa. E desenvolver para a vida cotidiana, não somente na parte esportiva. Na verdade é, a gente treina o Kung Fu com uma projeção de melhorar o combate do dia a dia, a competição do dia a dia. Essa é a finalidade. Ou seja, melhorar o espírito de competitividade do atleta para que ele possa ser mais ainda na sua vida real. Hoje, você está vendo um grande número de pessoas presentes aqui no ginásio. Essas pessoas que estão em casa nesse momento, o que você diria para eles para vir praticar o Kung Fu? Olha, é justamente isso, como eu falei anteriormente. Como o Kung Fu tem um propósito de trabalhar o atleta como pessoa, então, todo mundo pode praticar nesse sentido. No seu sentido esportivo, no seu sentido marcial. Então, não é necessariamente que a pessoa pratique Kung Fu, tem que ir para o lado de defesa pessoal. Também pode ir para o seu lado de competição. Isso é uma opção. Não é uma obrigação. Está aí o Mestre Pong falando com a gente. E aí? A gente se despede dessa matéria, mostrando para você a verdadeira arte do Kung Fu, presente aqui no ginásio, aqui na cidade de Pacajú. E aí? E aí? E aí? É? Tchau, tchau.